No domingo nós encerramos as festividades de São Sebastião. Nós iniciamos na sexta-feira o dia de São Sebastião, feriado da nossa cidade. E no domingo nós tivemos o tradicional almoço. Teve uma participação muito boa da população aqui de Alto Garças. Nós ainda estamos no período da colheita, né? Então algumas pessoas não puderam vir, mas tivemos uma participação muito boa dos católicos aqui da nossa cidade. O importante é a gente lembrar que essas solenidades acontecem... A Igreja Católica tem bastante solenidades e nós temos aqui outras comunidades que também têm festas, não igual o padroeiro, mas essa presença do fiel católico nas celebrações é de suma importância pela permanência da fé, aquilo que o senhor sempre fala para a gente. Isso, nós precisamos alimentar a nossa fé através desses momentos celebrativos e festivos, né? De fato, nós temos outras comunidades, são quatro comunidades aqui na nossa cidade, além da matriz, mas as outras, via de regra, não tem uma festa, né? Via de regra é só um momento de confraternização com os fiéis. Bom, padre, então agora eu deixo o espaço aberto, né? Para que o senhor faça aí o agradecimento, deixe sua mensagem para aquelas pessoas que participaram dessa solenidade de São Sebastião. Isso, em primeiro lugar eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né? Muitas pessoas fizeram doações dos alimentos, das prendas, do leilão. Algumas pessoas fizeram doação do seu trabalho, estiveram lá o dia todo nos ajudando, trabalhando. As pessoas trabalharam lá na churrasqueira, o pessoal que esteve lá na cozinha junto com a gente, o pessoal do bar, o pessoal do caixa. Enfim, todas as pessoas estiveram lá, o pessoal que esteve junto lá nos doces, né? Muitos doces foram leiloados, foram vendidos lá. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos os servos que nos ajudaram para a realização desta festa. E, em segundo lugar, agradecer a todo o povo de Deus que compareceu, foi lá, almoçou, esteve junto com a gente e contribuiu também para o bom êxito desta festa. E, em segunda lugar, agradecer a todos os servos que nosjam profundamente. Obrigado.